Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês por onde eu estou andando e o que eu estou aprontando, né? Tô toda suja de tinta, gente, tô na luta. Estou na minha casa em Itaboraí. Eu já mostrei aqui no canal, né? A casa que eu tenho aqui em Itaboraí, em Visconde de Itaboraí, e ela tá precisando de reforma. Então eu tirei alguns dias pra vir pra cá, pra dar uma geral na casa, começar fazendo algumas coisas, né? Comecei aqui pela varanda, que tava muito feia, descastei tudo, botei um gessinho, olha lá, gente. Tive que raspar tudo pra dar uma melhorada, né? É claro que não vai ficar 100%, mas já melhorou bastante, vou mostrar pra vocês. Lá dentro, olha, tem que tá um pouco escuro porque tá sem lâmpada aqui dentro, mas já clareou bastante aqui, ó. Velha, tava bem sujo, comecei a ficar um pouco no chão, tem um rapazinho me ajudando aqui, né? Me dando uma ajuda, ele tá lá fora, e a gente tá fazendo devagarzinho. Eu quero muito terminar isso aqui pra poder começar a ajeitar a casa da frente. Esse quarto aqui, eu vou deixar assim mesmo, a gente só vai dar mais uma mão na parte de cima, antes de tirar prego. E, gente, olha, se tudo na vida, se você quiser conquistar, realizar, você tem que pegar e botar a mão na massa. É claro que eu não aguento mais fazer o que eu fazia antes, mas eu gosto de estar de frente. Gente, o quintal, tô gravando um vídeo pro canal, o quintal eu resolvi colocar, você correu, Zé? Zé, Zé é meu vizinho e amigo, quantos anos, Zé? Eu? Desde que eu era criança, muitos anos. Ah, já tem uns 30 anos. Sei lá, muitos anos, é. 30 anos. Uns 30 anos, né? Só o Endro tem 28, só meu filho tem 28. É, e a minha amizade continua. Então, eu resolvi, é, a gente fez a instalação da bomba ali, tudo que não tinha, e a gente começou a colocar um pouco de aterro, porque é muito baixo. Isso aqui, eu vou botar a brita, eu vou botar a brita. A gente também quer dar um cal aqui na frente, pra melhorar, né, a aparência. Não tinha água, agora já tem. Porque casa, gente, fica fechada, fica aluga e sempre destrói, né, tem que fazer alguma coisa. Aquele muro preto lá, a gente também vai dar um calzinho. Eu acho que já vai melhorar a aparência da casa. Já tá melhorando. Isso aí tá tudo mais limpo, né? Você já dá uma mãozinha de tinta, já começa a ficar melhor. Aqui esse corredor também, que tá feio pra caramba. Esses canos depois a gente vai tirar, vai mexer, né, vai... Como é que se fala? Vai desaparecer com ele. Não é desaparecer, a gente vai botar de uma outra forma. E a gente vai colocar aterro e vou colocar a brita em tudo. A gente também vai ter que mexer aqui, pra dar uma melhoradinha, gente. Sem gastar muito, mas pra poder dar uma... Realmente só pra dar uma guaribada, né? Quem tá me ajudando é o Igor. Tá ali na frente. Eu comprei um caminhão de aterro. E olha, o Igor botou tudo pra dentro rapidinho. Então... Agora falta pouco, que o que sobrar a gente vai jogar aqui na frente. A rua tem um buraco aqui, acho que de tanto passar caminhão, água e tal, ficou um buraco. Então a gente tá jogando todo o lixo do quintal aqui. Mas aí a gente vai untar, vai dejeitar isso aqui. E vamos jogar o barro por cima, pra dar uma acertada na frente, né? Quem não viu o vídeo, e que não viu o vídeo que eu mostrei, essa é a minha casa aqui. São duas casas, na verdade. Olha. E é muito grande essa casa da frente. A de trás é menorzinha, então eu tô começando pela casa de trás. Ajeitar a de trás. Depois a gente vai passar pra da frente. Fazer uns pouquinhos, né? Precisa de muita coisa. Esse pé de coco aqui, a gente vai cortar. Por quê? Ele cresceu muito. Eu comprei o pé de coco, achando que era coco anão. É, mentira. Olha o tamanho. Coco para um casete. Muito coco, olha lá. Gente, e cai tudo em cima do telhado. Cai tudo em cima do telhado. Então quebra as telhas daqui da garagem, né? Então a gente vai ter que tirar, como eu não sei. O Igor também colocou um pouco de barro aqui. Só falta socar, acertar, que eu também vou colocar brita, né? E a casa é imensa, gente. Uma casa de três quartos, três banheiros. Ó, é sobrado, tá? Então ficou muito tempo alugada, né? Então tem que fazer uma reforma. Ó, tudo preto, muro. A gente abriu ali pra ter acesso à casa de trás. Só que a gente vai fechar depois, né? Porque quem... Na verdade eu quero vender, né? Mas vamos ver. Primeiro eu vou reformar tudo, devagarzinho. Quando estiver tudo prontinho, aí eu vejo o que eu vou fazer. Vou mostrar pra vocês. Aí eu mesma tô pintando ali na varanda. Tô me cagando mais do que pintando. Tô gravando vídeo pro meu canal. Eu tenho um canal. Esse é o Igor. Ele é de Minas, né? É. Igor é de Minas, trabalhador. A Bessa tá aqui me ajudando. Graças a Deus. Deus sempre coloca pessoas, né? No caminho da gente pra poder ajudar, né? Então a gente tá aqui na luta. E é isso, gente. Então eu não tenho gravado muito vídeo porque eu tô só com a internet do celular. Então é difícil até pra colocar. E depois vou mostrando pra vocês tudo que a gente for fazendo, né? Eu vou mostrando... Eu acho que eu clareei muito a imagem do celular. Só Jesus. E depois tudo que eu vou fazer... Ah, ó. Eu vou mostrando. A casa de trás, gente, é grande também, tá? É dois quartos, sala, cozinha, banheiro, copa. É grande também, olha. Ela é de laje, tem telhado. Só que precisa realmente de uma reforminha. Não tem jeito. Casa, se você não cuida, cai na sua cabeça, né? Só Jesus. E é isso, gente. Vou encerrar esse videozinho por aqui. É só pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá acontecendo. Espero que vocês tenham gostado, né? Vou postar amanhã, depois que estiver tudo prontinho aqui. A brita, que eu sei que vocês gostam de ver. E a varanda também. Não vou ter que trocar essas coisas ali, que tá tudo preto, ó. Tudo feio preto. Depois que eu pintar aqui, vai ficar com uma cara melhor. Aí vou... Vou mostrando tudo pra vocês. Então é isso. Se inscrevam no canal. Deixem um joinha. Um grande beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.